O vídeo de hoje é de uma casinha centenária, exatamente essa casinha que tá aqui atrás de mim tem mais de 100 anos e ela fica dentro de uma vila, vocês não vão acreditar, uma casinha mais linda que é outra com aquelas fachadas originais. Eu vou mostrar pra vocês, detalhe, dentro da cidade de São Paulo, aqui praticamente no centro de São Paulo a gente tem essa joinha. Vou mostrar todos os projetos também com o minitur da casinha original, que era a opinião de vocês, tá? Olha só, essas casinhas com a fachada aqui, super original, dá pra ver que elas estão pintadas, tá vendo? Que elas foram reformadas, mas esse muro aqui, olha, meia parede de pedras, esse portãozinho, gente, com essa varanda, sabe aquela proteção quando você chega em casa? Olha ali, a porta, a janela, ah, isso daqui dá pra ver, olha, passou por uma reforma bem recente, ela tá toda novinha, mas também manteve todo o desenho original. Olha, esse telhadinho por aqui, muita coisa mais linda, gente, aqui eles tiraram a tinta da esquadria. Olha que linda que tá em madeira, aquela ali já tá um pouco mais reformada, enfim, não respeitaram tanto aqui, olha, o desenho original. Tá vendo? Aquela ali tá demais, né? Minha preferida até agora. Olha o piso que colocaram. Olha a paleta dessa, gente, essas pedras alaranjadas aqui, ao lado do branco e desse detalhe da pintura aqui do arco cinza. Tá linda essa paleta também, né? Cada vez que eu vejo uma casinha nova, eu falo que é minha preferida. Esse detalhe do piso também, olha, esses ladrilhos devem ser originais também, super antigos. E essa é a nossa casinha. A fachada é bem diferente daquelas, tá vendo? E é uma das poucas que tem esse recuo aqui pra uma garagem. Não vou contar ainda quais são as ideias, vou mostrar só o original mesmo pra vocês conhecerem a casinha toda. Essa parte aqui da frente é a casinha centenária que eu comentei com vocês. Lá no fundo dá pra ver que tem coisa nova. Olha só, aqui já trocaram uma porta, tá vendo? E a gente entra nessa primeira sala. Olha a janelinha, gente! Que coisa mais linda, aquela grade, tá vendo? Toda trabalhada. E aqui, aquela veneziana de madeira articulada. Ai, como eu acho um charme isso. Demais, né? Aí, a gente continua num corredor por aqui. Com esse piso de taquinho. Preciso parar tudo e mostrar pra vocês. É claro que a gente vai restaurar, né? Não tem nem o que falar. Olha só, gente. Madeira maciça. 100 anos e tá impecável. Ai, Paty, não. Tá todo arranhado. Bom, isso aqui é só bichar e envernizar. Ficar novo. Madeira maciça, gente. Não tem nem o que discutir por aqui. Aí, nesse corredor, a gente tem esse primeiro quarto. Com aquela grade. Super charmosa também. Essa janela em guilhotina que a gente chama, sabe? Com a borboletinha por aqui. E a veneziana também. Ah, acho que ficou presa. Ali do lado de fora. Deixa eu ver se esse lado... Aqui, ó. Esse lado não. Olha só, gente. Ah! Não é muito charmoso isso? Ah, eu sou completamente apaixonada. E aí, a gente continua aqui no corredor até chegar nesse banheiro. Olha o tamanho do banheiro, gente. Não é gigantesco? Assim, bem mal distribuído, né? Parece, assim, tá na cara, na verdade. Que fizeram uma reforma por aqui. Colocaram um azulejo, né? Mais novo. Ui! E acabaram pintando o azulejo. Tá vendo? Não tá legal, né? Se fosse um azulejinho antigo aqui, com certeza, eu ia estar mais feliz. Mas essa janela, sim, é um charme. Aquele vidro martelado. Linda, né? Mas a gente vai mudar tudo por aqui. E aí, finalmente, chegamos nessa parte de trás. Que, enfim, uma outra sala. Olha, olha essa porta original. Olha aquela janelinha, sabe? Pra você ver quem é que tá na rua. Dá uma esbilhotada. Ver quem é que tocou a campainha. E aqui, olha, ela de frente. Com certeza, vamos aproveitar essa porta. Não tem nem o que falar. Aqui a janela com o vidro martelado também. E essa parte de trás. Que aí, já é mais nova. Tá vendo? O piso é antigo. É aquele piso cerâmico vermelhão hexagonal. Tá vendo? Eu acho um charme. Só que aqui, essa cozinha, tá bem acabadinha, né? Olha o armário antigo. Ai, gente, olha esse armário. Não dá uma teteia isso. Eu sei que não é prático, né? Pra uma cozinha contemporânea. Mas o que é charmoso é, né? E aqui fora, a gente tem essa área com tanque gigantesco. Mas ela tá bem acabadinha também. Olha, essa cobertura. Tá vendo? Não tá legal, né? Vamos aos projetos. Vocês tinham reparado que a gente tem umas gavetinhas aqui embaixo? Olha só, gente. Achei curioso. Porque gaveta, geralmente, com coisas miudinhas, né? A gente deixa numa altura mais média. Pra gente acessar a gaveta, assim, em pé. Mas também vai saber, né? Qual a função dessa gaveta. Essa aqui tá abrindo. Essa aqui tá abrindo. Achei bem curioso. Olha só, gente. O tamanho da cozinha que a gente tem por aqui, né? É uma cozinha pequena, tá? Uma cozinha bem generosa. E olha o tamanho da bancada. Engraçado, né? Como as coisas mudam. Essa otimização do espaço. Nossa, mudou completamente. E isso aqui era muito comum também. Você ter duas torneiras. Duas bicas de parede. Uma pra água quente. E outra pra água fria. Não existia aquele monocomando, né? Que você consegue misturar a temperatura da água. E a tomada, gente. Centralizada aqui, olha. No meio das torneiras. Bom, isso a gente não comenta, né? Outra coisa super comum também. Era se criar a base aqui, olha. Em alvenaria. Tá vendo? E por dentro, você fazia só as portinhas. Ali em marcenaria. Hoje em dia, a gente economiza todo esse bloco aqui. Esse reboco. E faz direto o gabinete todo em MDF, né? Me fala. Se vocês não acham isso a coisa mais linda. Gente, olha esse trabalho de serralheria. Tudo isso é feito à mão. Tem um senhor no meu bairro, um serralheiro, que faz isso até hoje. Ele vai esquentando o ferro e batendo. Até criar todas essas curvas, essas ondinhas. A gente por aqui vai ter vãos bem maiores. Portas de correr, provavelmente com material mais leve também, mais prático. Mas nada disso vai ser jogado fora. A gente vai achar um cantinho bem especial pra todas essas grades. E essas janelas também. Mas antes de eu mostrar os projetos, eu preciso contar um pouquinho pra vocês quem é que vai morar aqui pra tudo isso fazer mais sentido pra vocês. Um casal com um filho. Um menino de 8 anos e eles não pretendem ter mais filhos. Eles já moram numa casa hoje, só que é um pouquinho menor. Esse terreno aqui que a gente tá tem 170 metros quadrados. E toda vez que a gente conversa com os nossos clientes sobre o projeto, eles falam que eles não querem nem uma cozinha, nem uma sala gigantesca. Eles falam muito sobre o que é suficiente pra eles. Eles buscam conforto, praticidade, sem exageros. Ah, e quem for novo por aqui, quem gosta de uma obra de casa antiga, casa nova, dicas de decoração, seja muito bem-vindo, tá? Já se inscreve no canal. Vídeo novo todo sábado. Ativa o sininho também. Vamos lá, projetos. Esse layout A, o primeiro estudo que a gente fez. Um jardim ali na frente, pode parar a bicicleta também. A entrada ficou pela lateral. E no centro da área social, uma ilha, que vai integrar tanto a mesa de jantar quanto a cozinha. Ainda no térreo, nessa sugestão, tanto o home office quanto a sala de TV ficaram mais ali no fundo da casa. E a lavanderia com acesso externo. Um lavabinho ali no canto também. E aqui no pavimento superior do layout A, foram criadas duas suítes, bem amplas. E esse é o layout B, com jardim ali na frente também, só que dessa vez um pouco mais funcional, com um banco, uma lareira, uma bela árvore e quem sabe uma varandinha. A gente tá pensando em mudar a entrada pra cá também. Mas por enquanto a entrada tá aqui nessa lateral, com as bicicletas também. Aqui a gente criou um portão um pouco mais protegido. Nesse layout, a sala veio pra cá. Tanto a sala de estar quanto a sala de TV, mesa de jantar e cozinha. Uma grande área social toda integrada. E no centro desse layout, um grande jardim. Afinal das contas, esse é o grande diferencial de uma casa, né? Por aqui a gente não tem grandes construções além da escada. Que vai acessar o pavimento superior, a gente já chega lá. Antes eu preciso mostrar o home office, que ficou aqui no térreo com o banheiro integrado. Ou seja, pode se tornar uma suíte no futuro. Agora, além da lavanderia, a gente tem um banheiro de serviço com acesso externo também. Que era um pedido dos clientes. O acesso pro primeiro pavimento do layout B acontece por aquela escada escultural. E chega numa varandinha. Imagina, as portas e janelas simétricas por aqui. Assim como o layout. Vocês repararam? Nessa simetria, isso ajuda demais também na hora da construção. Porque sim, essa parte de trás da casa, a gente vai precisar fazer uma demolição completa. E construir tudo novo. O layout B, sem dúvidas, é o meu preferido. Já vou contar pra vocês, mas me conta, tá bom? Até o final do vídeo, qual vocês gostaram mais. Ou a gente pode fazer aquele exercício, sabe? De pegar um pedacinho de cada. Na verdade, a gente fez isso. No final do vídeo, eu vou mostrar exatamente essa colcha de retalhos, tá? Com o tal do layout mestre que a gente chama. Mas no começo, a gente estuda todas as possibilidades. Eu acredito que o grande diferencial de uma casa, né? Comparado a um apartamento, é exatamente essa área verde, essa área externa. Como que a gente pode integrar tudo isso com a casa? E é exatamente isso que o layout B me chama mais atenção. Principalmente a escada nessa área externa. E tem ou não tem cobertura? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E a ideia desse segundo layout é tirar aquela grade que a gente tem ali, olha, na frente da casa. E deixar essa área como um jardim. Colocar uma mesinha, uma fogueira por aqui. Pra deixar a casa interagir com a vila. Essa é a ideia. Mas claro, moramos em São Paulo, a gente precisa, né? De uma certa segurança. Então aqui, olha, na lateral da casa é que a gente teria um portão. Aqui a ideia é criar uma varandinha. É replicar o que a gente tem lá nas outras casas. A história de resgatar, né? A memória, a história da vila. E trazer pra essa casinha também. Ah, e essas venezianas de madeira também, viu? Tudo isso a gente vai restaurar. Eu tô imaginando isso aqui amadeirado. Tirar toda essa tinta antiga. Fazer um belo restauro nessas dobradiças. E deixar ela in natura. Madeira natural. O que vocês acham? Ah, e a cor da grade, gente. Pode já sugerir também por aí. E além desse jardim aqui na frente, a ideia é continuar com esse jardim aqui em toda a lateral. Amora, pitanga, outras plantas frutíferas. E não só aqui nesse corredor. Aqui, olha. No centro da casa também. Aonde a gente teria uma escada escultural por aqui, no meio de todo esse jardim, pra acessar a parte dos fundos. Aonde a gente teria o home office e os quartos. Duas suítes lá em cima. Tem uma outra solução desse segundo layout que eu gosto muito, que é o home office. Aqui, mas no fundo da casa, no térreo, com banheiro social dentro desse home office. Que isso pode se tornar uma terceira suíte no futuro. Além de valorizar o imóvel, pode se tornar também um quarto de hóspedes acessível. Pensando que um dia os nossos pais podem precisar, por exemplo, de um apoio, de uma ajuda, Teria esse quarto disponível. Vamos falar um pouquinho sobre a ideia da escada escultural, bem aqui no meio da casa. Vocês acham totalmente necessário ter uma cobertura nessa escada? Por que eu tô perguntando isso? De repente, deixar... Não tô brincando, tá? Um baldinho aqui com guarda-chuvas embaixo. E outro baldinho com guarda-chuvas lá em cima. Tá chovendo? Faz esse caminho aqui com guarda-chuva na mão. Ah, gente, sinceramente, é um caminho curtinho, vai. Daria pra ter essa troca de guarda-chuva por aqui? Eu deixaria essa escada aberta. Inclusive, ela servindo aqui, olha, como cascata de um jardim. Imagina que maravilhoso usar esses degraus também como um banco pra você sentar. Não só subir e descer. Ah, eu já tô me apaixonando pela escada. Sem ela existir. Vale eu contar pra vocês que a gente trouxe um engenheiro estrutural pra fazer uma análise. Tanto do terreno quanto do muro. Eu não mostrei pra vocês, né? O muro tá caindo, gente, literalmente. Quanto da estrutura da casa. Uma casa de 100 anos não tem pilares e vigas. É tudo de parede estrutural. Ou seja, aqueles tijolinhos maciços serviam como a estrutura da casa. Então, sim, a gente vai precisar rever toda essa parte estrutural. Ali na frente, a ideia é manter essa estrutura, né? As paredes, esse desenho das águas do telhado. Nada contra casas, caixote, né? Minecraft, assim, bem quadradinhas de laje. Mas eu sou louca por um telhadinho. Eu acho que fica com cara de casa mesmo. A gente vai manter isso e essa parte aqui de trás, a gente vai demolir e fazer tudo novo. Olha, aqui a gente consegue ver bem o muro inclinado, tá vendo? Tá até perigoso esse muro, gente. Vamos reformar correndo isso. E esse piso de caquinho vermelho. Ai, meu Deus do céu. Isso pra mim é uma memória afetiva tão grande. A casa dos meus pais tem esse piso no quintal. Quem aí tem esse piso na casa da avó, na casa da mãe? Não é a coisa mais linda aí, gente? Eu sou louca por esses caquinhos vermelhos. E as pitangas e amoras que a gente tem por aqui, olha. Pitanga, aqui amora. Ai, gente, que delícia! Isso é sinal que a gente tá numa casa. Olha, sujeira, assim, no quintal. Um monte de amora. É isso. Olha ali as pitangas. Ai, adoro, gente. Sinal de casa, né? Olha só, é pitanga mesmo? Ou é acerola? Olha, esse piso é diferente, tá vendo? São caquinhos também, mas esse aqui é mais clarinho. E lindo demais, né? Esse piso. Ai, já tô com vontade de restaurar tudo isso. É engraçado, né? A pessoa deve ter pedido assim pro pintor. Olha, você pinta tudo de amarelo daqui pra baixo. A pessoa, literalmente, pintou tudo. A válvula aqui, olha, da descarga. O suporte, tá vendo? A papeleira, ó. A netola de louça embutida. Eu acho tão bonitinho aquilo. Pintou também aqui uma prateleira. Pintou o misturador. A pessoa, literalmente, pintou tudo de amarelo. Sabe o que eu queria muito ouvir de vocês? Uma pesquisa mesmo. Se vocês preferem uma casa, sonho, tá? Pode escolher viver numa casa ou num apartamento. Eu sei que tem bastante gente que diz que morar numa casa é um grande privilégio. Mas tem um grande grupo de pessoas que preferem um apartamento por todas as comodidades. Bom, segurança é um quesito importante, principalmente aqui em São Paulo. E depois, manutenção, né? Casa dá trabalho. Telhado, jardim, lavar quintal, tudo isso. Num prédio, por exemplo, tem o próprio condomínio pra cuidar. Sem falar na portaria, né? Que pode receber ali a sua encomenda 24 horas. Casa tem algumas questões que são mais delicadas. Mas, mesmo assim, você ter o privilégio de ter uma área externa, né? De abrir a porta e pisar ali numa grama, numa terra. Hum, isso é gostoso, né? Me fala o que vocês preferem. Se pudesse escolher, assim, sonho, casa ou apartamento. Reformar uma casa tem algumas vantagens, algumas facilidades em comparação a um apartamento. Por exemplo, pra gente mudar um banheiro de lugar, a gente pode caminhar com esgoto pelo piso. A gente pode criar esse caminho novo. Quando a gente tá falando de um apartamento, a gente envolve o vizinho de baixo. Aqui, o vizinho do lado, de trás, não tem nada a ver com essa reforma. A gente pode criar esse novo caminho aqui, ó, por onde a gente quiser. Bom, a fachada da casa, né? Os vãos que a gente tem, as aberturas. Isso a gente pode mudar. Não precisa se preocupar com o padrão da fachada do prédio. E o pé direito, pra mim, esse é um grande diferencial da reforma de uma casa. A gente não precisa se limitar à altura que a gente tem aqui, ó, entre lajes. Eu não tenho um vizinho aqui em cima. A ideia aqui, nessa frente da casinha mais antiga, é tirar esse forro e deixar a estrutura do telhado aparente. Sabe aquelas tesouras de madeira? E com isso, aumentar esse pé direito. Sonho, né? Esse é o layout de C, com uma área social bem integrada e com uma ilha. Na verdade, uma península. Haja bancada de cozinha por aqui. A lavanderia, nessa sugestão, ficou no centro da casa. Com aquelas portas que podem esconder, mas tá no centro, né? Vamos pensar melhor. Tem mais área social por aqui, ali no fundo. Com a sala de TV integrada com o home office. E aí, vocês acham que isso funciona? Trabalhar, assistir no filme ao mesmo tempo? Não sei, não. E o lavabo ficou por aqui, nesse cantinho perto da escada. E esse é o pavimento superior do layout C. O que eu mais gosto dessa ideia é do terraço íntimo. Se a gente pode chamar assim, uma varandinha com acesso para as duas suítes, que ficaram bem amplas, com bastante armário. E um banheiro também bem generoso. Quando a gente sai da escada, a gente tem uma bancadinha por ali, que pode ser um outro home office. E uma pequena sala de leitura. É, mas ficou sem janela por aqui. Teve uma sugestão, acho que eu acabei nem mostrando aqui para vocês. Acontece. A gente, às vezes, cria várias sugestões de layouts. E escolhe algumas para apresentar para os clientes. Porque a comparação é importante, mas sem exageros. E nessa sugestão, a lavanderia, ela ficava lá em cima, perto dos quartos. Eu acredito que a área de serviço, ela não precisa estar colada na cozinha. A gente já está cansada de saber que a cozinha, hoje em dia, ela é muito mais social, a famosa cozinha de estar, do que serviço. Antigamente, a cozinha e a área de serviço tinham que ficar ali colada. A lavanderia, no caso. Hoje em dia, elas podem estar separadas. Inclusive, eu acho que faz muito mais sentido a lavanderia perto dos quartos, dos banheiros, por exemplo. Que é onde a gente tem ali a roupa suja, né? Mas aqui, para esses clientes, faz mais sentido. A lavanderia está no térreo. Inclusive, com livre acesso pela área externa. A pessoa não precisa entrar na casa para acessar a lavanderia. Principalmente, quem vai cuidar do jardim. Se preparem, porque a série de vídeos da reforma dessa casinha de vila vai ser bem longa. Imagina o tanto de desafio que a gente vai enfrentar por aqui. Espero que a gente enfrente juntos. Quem for novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo daqui para frente. Ativa o sininho também, tá? Notificação de vídeo novo todo sábado. E me conta, deixa o like para eu saber se vocês gostaram desse vídeo. Qual foi o projeto preferido de vocês? Ou qual a colcha de retalhos preferida de vocês? Me conta, toca para saber. Um beijo, valeu. Tchau.